Música Olá, seja muito bem-vindo. O Sertão em Pauta de hoje fala sobre história e abandono. Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância e a luta pela preservação da estação ferroviária. A estação ferroviária de Patos foi construída em 1928 pela rede viação cearense, que ligava parte da Paraíba ao estado do Ceará para escoar a produção de grãos da região. Mas foi apenas em 1944 que passou a transportar passageiros pela rede ferroviária do Nordeste, quando foi inaugurado o trecho Patos-Pumbal. Eu diria que não apenas para o desenvolvimento de Patos, mas para o Nordeste como um todo, até porque o governo federal naquela época queria exatamente desenvolver toda essa região a partir da instalação de uma rede de transporte ferroviária que partia de Recife até Fortaleza, já que essas capitais já estavam interligadas ao restante do país. Então, como o Patos estava localizado exatamente no centro desse trajeto, acabou sendo contemplada. A estação guarda marcas da história de Patos e, pensando nisso, muita gente está lutando pela reativação desse espaço, considerado um marco histórico. O engajamento também parte do Instituto Histórico e Geográfico de Patos, que busca em parceria com órgãos públicos medidas que revitalizem a estrutura, que hoje permanece em total abandono. Hoje, a estação ferroviária está com o DINIT, está com a Coordenadoria do Patrimônio Ferroviário do Brasil. Então, através de uma assessoria nossa, encaminhamos uma pessoa à Brasília para a gente pesquisar e saber como a gente poderia ter acesso à estação. E aí, o que foi que nós descobrimos? Que hoje, a estação ferroviária está ligada ao DINIT, que é o, se eu não me engano, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E o DINIT, ele pode promover um contrato de comodato a um órgão público. Nós não somos órgão público, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então, o órgão público que poderia receber seria a Prefeitura de Patos. Então, a gente manteve contato com a atual prefeita para que houvesse, assim, o interesse do município de requisitar esse comodato para a Prefeitura de Patos, que seria em torno de 30 anos. Aí, o que ocorre? Nós estamos em um período eleitoral, e eu acredito que as coisas só vão poder caminhar melhor depois das eleições. E aí, onde é que o Instituto entra nisso tudo? Entra requisitando da Prefeitura um espaço para que o Instituto possa também participar da administração desta estação ferroviária. Porque ali, olha, é um local central, é um prédio bonito, é um prédio histórico, que nós devemos preservar. Ali, a gente está percebendo que, nos dias de hoje, está sendo ponto de quê? De prostituição, está sendo ponto de vândalos, ponto de drogas no centro da cidade. Então, é isso que a gente, além da gente querer preservar o patrimônio histórico, a gente quer também contribuir para a sociedade. A gente está buscando participar, para contribuir, para que o que nos resta ainda de patrimônio histórico seja preservado. E uma das nossas grandes metas é a restauração da estação ferroviária. Hoje, a estação ferroviária, ela está com o DINIT, está com a Coordenadoria do Patrimônio Ferroviário do Brasil, certo? Então, através de uma assessoria nossa, encaminhamos uma pessoa à Brasília para a gente pesquisar e saber como a gente poderia ter acesso à estação. E aí, o que foi que nós descobrimos? Que hoje, a estação ferroviária está ligada ao DINIT, que é, se eu não me engano, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E o DINIT, ele pode promover um contrato de comodato a um órgão público. Nós não somos órgão público, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Então, o órgão público que poderia receber seria a Prefeitura de Patos. Então, a gente manteve contato com a atual prefeita para que houvesse, assim, o interesse do município de requisitar esse comodato para a Prefeitura de Patos, que seria em torno de 30 anos, certo? Aí, o que ocorre? Nós estamos num período eleitoral e eu acredito que as coisas só vão poder caminhar melhor depois das eleições. E aí, onde é que o Instituto entra nisso tudo? Entra requisitando da Prefeitura um espaço para que o Instituto possa também participar da administração desta estação ferroviária. Porque ali, olha, é um local central, é um prédio bonito, é um prédio histórico que nós devemos preservar. Ali, a gente está percebendo que nos dias de hoje está sendo ponto de quê? De prostituição. Está sendo ponto de vândalos, ponto de drogas no centro da cidade. Então, é isso que a gente, além da gente querer preservar o patrimônio histórico, a gente quer também contribuir para a sociedade. De toda a cidade, apenas o prédio da estação é tombado como patrimônio histórico. E isso só foi possível por causa de um decreto, que fez um tombamento coletivo de todas as estações do país. A cidade de Patos tem apenas um prédio tombado pelo patrimônio histórico, que é justamente a estação ferroviária. O Instituto Histórico Geográfico de Patos já fez um levantamento de todos os prédios da cidade histórica, os prédios antigos que precisam ser tombados. Esse levantamento existe, mas na prática, infelizmente, a gente ainda vivencia aquela situação que não é só de Patos, isso ocorre no país. Você vê um prédio histórico e o empresário, a seu bel prazer, vai lá e derruba para construir outro prédio, às vezes porque aquele prédio não é tombado. Então, nós só temos aquele prédio tombado. Ele foi tombado por uma determinação, na época dos órgãos de proteção de prédios históricos, porque todas as estações ferroviárias do país foram tombadas num decreto só. Já passaram a ser tombadas numa lei só e não foi diferente do nosso prédio aqui, a estação ferroviária que nós temos aqui na cidade de Patos. É um prédio de valor histórico, as pessoas mais velhas têm toda uma relação sentimental com aquele prédio. Para a prefeitura conseguir esse acordo, teria que falar com os órgãos de proteção, o IFAM, o IFRAEP, que são órgãos de proteção do patrimônio histórico e cultural das cidades. E o que ocorre? A prefeitura não pode administrar aquele prédio, porque, pelo que eu já falei, ele é tombado e é administrado pelos órgãos de preservação histórica. Então, o secretário anterior, Romildo, ele conversou com o IFPB, no sentido do IFPB tentar, junto a esses órgãos, administrar aquele prédio, para ter os cuidados com aquele prédio. E aí, como o IFPB funciona na cidade de Patos, a prefeitura poderia fazer uma parceria com o IFPB, no sentido de criar o museu municipal. Porque Patos precisa desse museu. Nós temos historiadores aqui, como Lula Fragoso, por exemplo, que ao longo de décadas e décadas, vem juntando material na sua casa de coisas antigas e precisa de um espaço. Ele disse que no dia que Patos tiver um museu, ele fornece isso para a cidade, para visitação, ele guarda isso em sua casa. Então, nós precisamos do museu e lá seria um espaço adequado. O fato é que esses órgãos burocratizam a questão, porque dizem, não, aqui é protegido, aqui tem lei, a gente tem que ouvir o conselho. Há uma burocracia, nós não sabemos exatamente quando isso será solucionado, porque as tentativas vêm acontecendo. Nós temos feito investidas junto ao IFPB, no sentido de uma conversa. E existem questões ali envolvendo também a rede ferroviária. Existem discussões de um retorno, de um dia a rede ferroviária voltar a funcionar. Não sei como é que está, não tenho informações nesse sentido. Mas, repito, o prédio se encontra tal qual foi solicitado para que ele ficasse daquela forma. Por quê? Porque ele é tombado, não pode ser mexido à parte externa, a não ser restaurado. Então, nós ainda continuamos nessa. Eu acho que o secretário posterior, que vem depois da gente, certamente vai manter essa discussão. Em um momento ou outro vai ter que acontecer alguma coisa. E a minha esperança, eu acho que a esperança também de Romildo, a esperança das pessoas que gostam da cultura de Patos, da história de Patos, é que aquele prédio se torne realmente o nosso museu. A revitalização pode ser uma via de mão dupla para as empresas e para a sociedade. De um lado, ganhará com a criação de um aparelho cultural. E do outro, uma oportunidade de mostrar o seu produto. E aí, onde é que o Instituto entra? Que se o Instituto conseguir, vamos dizer assim, a administração do espaço, aí nós teremos condições de ter a nossa sede, que é um sonho que a gente tem. Nós precisamos de uma sede para poder a gente oferecer à sociedade uma biblioteca cultural, com todos os livros dos escritores de Patos, da história de Patos. Teria espaço para a construção de um museu também, museu, biblioteca cultural. Então, assim, espaço tem suficiente. E no espaço, vamos dizer assim, vizinho à estação, a gente também poderia conseguir, através de parcerias privadas, que hoje muita gente escuta falar sobre as PPPs, que é parceria público-privada, fazer com que algumas empresas possam contribuir para a revitalização daquela área. Tanto a gente pode buscar, junto à União, para a revitalização da área, como também com parcerias privadas. Tem agora essa construção do shopping, que é próxima. A gente pode tentar também, junto ao shopping, uma contribuição para revitalizar aquela área. A gente pode tentar também, nessas empresas de tintas, a gente tentar restaurar aquelas casinhas próximas, para fazer um espaço bem bacana. Pode ter a faculdade, o curso de arquitetura, eu já soube, que já fizeram alguns projetos. A gente pode até criar um concurso para a revitalização da área, com a construção de uma praça. Assim, ideias têm muitas. ideias, ideias é o que não falta. E vontade de querer fazer alguma coisa. Esse foi o Sertão em Pauta de hoje. Mais uma vez, passeando pela nossa história e cultura. Até o nosso próximo programa. O Sertão em Pauta de hoje. Amém.